Oi, tudo bem? Aqui é o Elder com mais um novo vídeo pra você treinar inglês. E no vídeo hoje nós temos a música Photographed to Ed Sheeran. Uma música bem legal, uma música bastante pedida aqui no canal, apesar de eu já ter visto outras pessoas ensinando a cantar essa música, mas como o pessoal tem pedido bastante, eu resolvi colocar aqui. Então vamos lá, sem enrolação. Gostou do vídeo? Dá um like, não esquece de compartilhar. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos ajudar esse canal a crescer. E me ajude a ajudar mais pessoas como você. Vamos lá, deixa eu testar a canetinha aqui. Foi. Lembrando que eu não vou colocar a música aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar o link pro videoclip oficial, o link também pra uma versão karaokê, pra você se divertir cantando. E o link também pra uma versão com a letra na tela. Vamos lá. Loving. Loving can hurt. Loving can hurt. A gente não vai pronunciar esse G aqui. Loving, lembra que é love, love, loving can hurt. Aqui esse T é bem sutil, tá? Hurt, hurt, hurt. Mas como a música é bem lenta e tal, tranquilo. Se você quiser botar ele todo, hurt, tranquilo também, tá? Aqui é o reduzido do can. A gente acaba não falando can. A gente fala que ele vira muito um can, 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 can. É meio que um in, in, can, can. É reduzido, tá? Loving can hurt, loving can hurt, loving can hurt. Esse can, assim, que a pronúncia dele é can mesmo, tá? A não ser quando ele estiver em pergunta, aí a gente enfatiza mais ele. Mas fora isso, ele fica uma, uma, um reduzido, tá? Acaba virando can, can, can. Loving can hurt, loving can hurt, loving can hurt, loving can hurt, loving can hurt sometimes. Mesma coisa. Aí só adiciono sometimes. Que pode virar um chuazinho aqui também. Sometimes, sometimes, some, some, sometimes. Vou falar com um chuazinho aqui. Sometimes. But it's, but it's. Vamos conectar aqui com o som do R. But it's, but it's the only, the only, the only. Olha aqui esse TH, ó. The, the, the only thing. Tem uma diferença, né? Quando é precedido de som de vogal, ele vira the. E quando for precedido de som de consoante, ele fica the. Tá? Mas não vou tocar muito nesse assunto aqui. Vamos direto aqui. Pra gente não... The only thing, ó. Interessante aqui, esse TH que vibra, the. E esse aqui é o que não vibra. Th, tá? The only thing, tá? The only thing, thing. Isso aqui você vai fazer o thing. Thing that I know, ó. Sou como um Rzinho. Vai conectar com o I. Aqui esse that, é o TH que vibra, vibra o mesmo desse aqui. The only thing that I know. When it, when it gets hard. Esse aqui é um stop T, ó. O T mais sutil. É o mesmo T sutil daqui de cima. Mas esse aqui é opcional, tá? Você pode botar o T normal. Heart, heart. Mas aqui a gente vai botar it. It, it. Qual a diferença? Se a final, você não joga pra fora. Você não fala it. Se a final, você não joga pra fora. Você fala it. It, it. When it, when it, when it, when it, when it gets hard. Esse D também é bem sutil. When it gets hard, you know it can, de novo. You know it can, de novo, tá? Esse D bem sutil. You know it can get, bem sutil de novo. Hard sometimes. Mesma coisa. It is, vamos conectar com o som do R aqui, ó. It is the only. Mesma coisa daqui, ó. The only thing that. Se tem bem sutil. That. 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 That makes us. Makes us. Então, aqui você não pronuncia esse E. Você vai conectar esse S com us. Makes us. Makes us. E esse L você vai conectar com o A. Do alive. Alive. Feel alive. Feel alive. Feel alive. É como se fosse um... Um A, né? Com um tiozinho assim. Feel alive. Feel alive. Anota como você entende aí. Isso é importante. Então, ó. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it, when it, when it gets hard. You know it can get hard sometimes. You know it can get hard sometimes. Esses finais aqui são bem sutis, tá? Um stop T, um stop D. Uh, 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 get hard. Uh, uh, get hard. Uh, get hard. Uh, get hard. Get hard. Uh, get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Makes us feel alive. Makes us... Você conecta isso aqui como se você virasse um make e sus. Makes us. Makes us feel alive. Tá? Vamos lá. We keep this loving. Loving. Ó. Aqui um I longo, aqui um I curto. I, E, I, E. Então, key, the. Keep. Ó, bem sutil o P também, tá? Que são todas essas palavras stop, né? Stop, P, stop. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Keep. Keep, keep. Bem sutil. Keep this, keep this. Qual a diferença do I longo e I curto? I longo, você vai abrir mais a boca na horizontal e o outro você não vai abrir ela mais na vertical, tá? I, E, I, E, tá? Keep this loving, loving a photograph. Por causa da pronúncia britânica, acho que ele vai falar photograph. Algo desse tipo. O meu inglês britânico é uma porcaria. Photograph. We made these. We made these. Então, aqui ó. Made these. Você pode omitir esse made. Esse final aqui. Porque os sons são bem parecidos. E aí a gente vai. Made these. Made these. Made these. Made these. We made these. We made these. Se você quiser colocar made these, vai perder o tempo da música. We made these love, tá? We made these memories. Memories. Só com um Zzinho aqui. Memories. De novo esse for. Ele fica meio reduzido. Eu acho que ele coloca um for mesmo cheio aqui, tá? Mas, normalmente a gente reduz ele e acaba virando for. 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 Com um chuazinho ali. For. E esse ourselves. Our selves. Essa seria a pronúncia cheia dele. Mas aí ele acaba virando só um som de R aqui. Sabe a pronúncia do R? Our. 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 Então, ele acaba virando ourselves. Our selves. Our selves. Our selves. Se você quiser abrir mais um pouquinho e falar ourselves. Tá? Pode até ser. Tá? É... For ourselves. For ourselves. Quando eu faço... Ele vai fazer uma meio quebrada aqui. Uma pausa. E você vai vir até uma quebradinha. Mas... O interessante talvez seria conectar isso aqui. Our. Então, for our. For our. For our. For our. For ourselves. Tá? Mas ele vai dar uma meio quebrada aqui. For. Porque eu estou falando bem devagar e você acaba não falando o for. Tá? Porque quando você fala... Quando mais devagar você fala mais, você tem a tendência de colocar o som todo. Então, é... For ourselves. Where are. Ah, de novo. Que é o where. A gente já conhece o where. Where are you? Where. E aqui o our. De novo. Ele vai virar um are. É o mesmo som do tipo... Caramba. Are. Tá? Ou então... Como isso aqui soa como o som do próprio R mesmo em inglês. Are. Are. Então, where are. Where are. Where are. Where are. Where are. Where are. Tá? Where are eyes. Ó. Ó. Vamos conectar esse outro R aqui com o eyes. Então, fica, ó. O where are eyes. 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 Isolados. Where are eyes. Where are eyes. Where are. Então, aqui, lembra que é só o som do R. Where are eyes. Where are eyes. Isolado. Mas eu acabo conectando. Where are eyes. Que é o R. Never closing. Aqui, praticamente, a gente não ouve esse hour. Tá? Que, normalmente, fica só com o som do R, né? Are. E aí, mas quando eu tô meio que cantando essa música, tentando cantar, eu acabo colocando. Mas aí, quase isso não ouve. É assim, imperceptível. Tá? Are. Are. Ele fica só assim, ó. Are. Are hearts. Are hearts. Are hearts. Are hearts. Então, muita gente já omite. Hearts are. Hearts are. Isso aqui vai conectar com o R, tá? Hearts are never broken. Broken. Times. Soa com um Zzinho aqui, ó. Times. Forever. Frozen. Still. Me curto aqui. Forever. Um chuazinho aqui. Forever. 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 Frozen. 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 Still. Still. Então, vamos lá. Olha como é que fica, ó. We keep this love. We keep this love in a photograph. We keep this love in a photograph. Oh, o Rzinho aqui, ó. Photograph. We made these... We made these memories for ourselves. For ourselves. Eu acho que dá pra você colocar, talvez, a palavra toda. For ourselves. Our selves. Vai no seu estilo de cantar, mas eu acho que talvez dê. We made these memories for ourselves. Eu acho que dá. Tá? Mas se você não quiser, é só botar o ourselves. Our selves. Só botar o som do R. Our selves, tá? Where are eyes... Motei muito rápido. Where are eyes... Where are eyes... Where are eyes... Where are eyes... Are... Você acaba conectando aqui com o som do Z, ó. Eyes are... Eyes are... Eyes are never closing. Anota sempre como você entende, tá? Our hearts are... Esse aqui já tem o som de S. Hearts are... Ó, você vê a diferença. Eyes are... É quase que um... Azar. Eyes are... Eyes are... Tô com muito eyes are... Então... Eyes are... E aqui, hearts are... Tá? Never broken. Times... Times... Olha, times... Esse é a gente não pronuncia. Então, times forever frozen still. Então, ó. We keep this love in the photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts are never broken. Times forever frozen still. Vai muito seu estilo de cantar também, tá? Porque eu acabo adicionando alguns sons que eu já tô mais acostumado e por aí vai. Mas a pronúncia, ela não deve ser muito, assim... Ela não deve sair difícil pra você, tá? Ela deve fluir mais naturalmente e tal. E lembre-se de que você tá bem no início. É capaz de você ser mais desafiador pra você. Alguns sons aqui. Alguns sons, tá? Podem ser mais difíceis, assim, de você conseguir produzir, tá? Eu não gosto nem de usar a palavra difícil, mas eu costumo usar desafiador. Mas desafiador pra você produzir. Ou reproduzir. Então, não se preocupe que isso é mais uma questão mesmo de listening, tá? Você ouvir, 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 ouvir. Até você criar um padrão na cabeça. E depois você consegue repetir. Você vai ver que vai parecer mágico. Você vai conseguir repetir bem tranquilamente. Mas nesse início, você dá o seu melhor e repete da melhor forma possível que você conseguir aqui. Mas não vem que essa coisa de perfeição não tá igualzinho, igualzinho. Não. Esquece isso, tá? O importante é você anotar como você entende, com calma. E aí, aos poucos, vai ouvindo e se divertindo. Cantando essa música e se divertindo. E aos poucos, seu inglês vai melhorando, melhorando, melhorando. É claro, com ajuda, tá? Você tendo a orientação. Aí, seu inglês vai melhorando. Até cuidado pra você não ficar memorizando aí o errado. E aceitar o errado como certo, digamos assim. So you can keep me. Tranquilo, né? So you can keep... De novo, esse can é reduzido, tá? So you can... So you can... So you can keep me inside the pocket of... Olha como é que ele vai... Isso aqui é a palavra pocket. 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 E aí, como é que ele vai botar aqui esse... Esse T aqui, ele vai conectar com o of. E aí, ele vai ter um som de R. Pocket of. Pocket of your. E aqui, ele já vai conectar com o your. Lembra que esse O com F só, ele tem um som de of. Então, ele tem som de V aqui. Somente com o som de F, aquele... O, F, F, tá? Então, of your. Ripped. Olha aqui, esse final tem som de T. Olha como é que fica. Ripped. 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 Jeans. Holding me closer. Esse aqui só como um S, tá? Closer. Teolarize. De novo, ó. R. R. Teolarize. Vai conectar aqui esse aí, vai resvalar aqui, ó. Teolarize. Teolarize. Viu a conexão, ó. Teolarize meet. You won't... Que ele vai dar uma pausa se eu, sei lá, eu estivesse cantando, talvez eu conectasse com o som do N. Whenever. Mas tem uma música que tem o whenever. É a música que tem, cara. Depois eu vou pegar uma música. Tem uma música que eu acho que eu vou colocar aqui. Não sei. Agora não sei. Agora também não lembro qual é. Mas... Ele vai dar uma breve pausa aqui, tá? Ele vai colocar um stop T aqui. Que é esse T mais sutil. You won't, 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 won't ever be alone. Be alone. Wait. De novo, ó. Wait for me. Wait for me. Aqui é um chuazinho. For, 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 for. Mas se você estiver cantando e quiser falar wait for me to... Mesma coisa. Tranquilo também, tá? Wait for me to come home. Aqui ele vai botar com o somzinho do R, tá? Esse T, T, to come home. Não é que a gente não vai falar T, T, to come home. Ele acaba botando com o som do R aqui. Wait for me to... Ele é esse T, ele acaba virando... Come home. Wait for me to come home. Eu posso falar wait for me to come home. Tranquilo também, tá? Mas, normalmente, até se eu fosse colocar com o som do T aqui, eu colocaria T. Wait for me to... T, T, to... Você vê que não é T. T, T, to come home. Come home. Lembra que é come, tá? Não é come, não é isso, não. Come home. Vamos lá, ó. So, you can keep me inside the pocket of your... Inside the pocket of your... Pocket of your... Ripped, ripped, ripped jeans. Holding, 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 holding me closer. Closer, holding me closer, till our eyes meet. Till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Vamos lá. Loving can heal. De novo mesmo, can. Esse can mais aberto, assim, can, ele em sua totalidade, você só vai ter ele normalmente, assim, na pergunta, tá? Caso contrário, ele é o can't, tá? Depois eu vou até falar mais sobre isso, mas esse caso aqui, grande maioria das vezes, no meio da frase e tal, é reduzido. Loving can heal. Loving can mend your soul. Mend your... Mend your... Mend your soul. Olha o Lzinho aqui, ó. A língua, ó. Soul. Soul. And it's... Vamos conectar com o som do N. And it's... Ou você pode conectar com o som do D. And it's... And it's... Você decide, tá? Eu acho que ele coloca com o som do D. And it's... And it's the only... Agora eu não lembro também. Mas tanto faz, tá? And it's... Ou end it's... Ou até mais sutil, virando quase um... Virando o nosso R. And it's... And it's... And it's... And it's... Eu normalmente coloco o som do N. And it's the only... De novo, the only thing that I know. Não? Tranquilo, aí é igualzinho. I swear it... I swear it... De novo, ó. Swear it... Esse R conecta com o it, mas esse it é bem sutil. Esse T. It... It... Swear it... Swear it... I swear it will get easier. Get easier. Get easier. É o som do R aqui, ó. Get easier. Remember that with... Aqui ele vai apuntar com o som do... T. H. Que vibra. With every. With... Ó, T. H. Que vibra, ó. T. H. Que não vibra, ó. T. H. T. A única diferença é a produção de um som nas cordas de vocagem. Você faz... Tá? Você faz isso. Z... Então aqui vamos colocar o TH que vibra, que é o que ele faz, tá? With every. Olha como é que a gente vai conectar aqui, ó. With every. Aí ele dá uma... Tipo, meio que separada assim, mesmo. With every. With every. With every piece. Peace of ya. Peace... P... Que é um I longo. I. Peace of... Of... Ya. 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 Que é uma redução de U. Tá? Peace of ya. And it's... Oh, and it's... Você decide a mesma coisa. The only thing... Um... I see... We take a meio sussurrado. Tá? And it's the only thing we take... With us when we die. Oh, with us when we die. Tá? With us ou with us. Vamos colocar o TH que vibra. With us when we die. Olha só. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's... Oh, and it's... Oh, and it's... The only thing that I know. Tranquilo? I swear it will... Oh, I swear it... I swear it... I swear it will get easier. Vamos devagarinho. I swear it will get... Tá? Ele tem essa breve quebrada aqui no meio mesmo. Tá? Você dá até um... I swear it will get... Yeah. I swear it will get easier. Aqui ele se conecta com o som do R. Remember that... With every... Agora eu já perdi o ritmo da música. I'm getting... Remember that... With every piece of your... Ah, já perdi o ritmo. Não lembro mais dessa parte aqui não. Ele canteu não. Remember with every piece of your... Algo desse tipo. Tá? With every... Mas a pronúncia é assim. That... Stopped aqui. That... With every piece of your... Remember that... With every piece of your... Algo desse tipo. And it's the only thing... Aí essa parte é sussurrada, tá? Meio... Falada rápido assim, tá? And it's the only thing... We take... With us when we die. Tá? Aí volta pra aquela parte, né? We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Our eyes are never closing. Our hearts are never broken. Times were ever frozen still. Mais rápido só porque é... So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to... Ah, não. Aqui é o... You won't ever be alone. Aí vai pra essa parte aqui, ó. And if you... Vamos conectar com o som do N ou com o som do D. Aqui você vai conectar CF com U. And if you... Ou and if you... Ou and if you... Heart... Stopped... Me. That's so que... Se essa vai resvalar no OK. Lembra que é OK, não é OK. Não é OK. É O. O. OK. OK. Essa é a letra, tá? O e a letra K. O. OK. Tá? OK. That's so K, baby. Only words bleed. We long. Inside these pages of. Pages of. Só como o Z vai conectar com... Of. Pages you. Pages you. Mas só como o Z. Pages you. Just hold me. And I won't ever... And I... Você pode conectar de novo. A mesma coisa. And I... Ou and I. And I won't... Stop T. Won't. Ele não vai conectar. Won't. 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 Você vê que tem um T ali, mas eu só não produzo o final dele. Eu não tô falando won. Tá? Eu não tô falando won. Tô falando won. Won't. Won't. Tem essa... Essa... Essa parada. Assim, repentina. Won't. É porque eu travei o T. É por causa disso. Won't ever let you... Let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Isso aí a gente já viu anteriormente. And if... Eu vou botar conectando com o som do N. Tá? And if... Você escolhe. And if you hurt me, that's so gay. That's so gay. That's so gay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you, let you, let you go. Lembra que eu go? Ó, go. Wait for me to come home. Aí, wait for me to come home. Ele faz assim. Wait for me to come home. Tá? Or you can fit me, que é um curto e longo. Fit, fit, fit. Olha esse T de novo. Fit me inside the necklace you got when you were six. Perdi o ritmo aqui porque essa parte é bem colada com essa, mas vamos só falar e depois a gente vai. Aí só como essa aqui no final, e aí você vai conectar com o you. Neckless you, necklace you, necklace you, necklace you, necklace you got when you were six, teen. Quando ele fala o número é 16, ele dá uma separada aqui. Six, teen. Então, aqui tem um i curto e aqui tem um i long. Next to, termina com um T, começa com um T, a gente faz uma coisa só. Next to, next to, next to your heart beat. Where I, conecta esse R aqui com I, where I should be. Keep it. Ó, esse T de novo. Keep it, keep it, keep it. Keep it deep within your soul. Um, vamos lá. Câmera lenta, vamos lá. Um, vamos lá. You can fit me inside the necklace you got when you were six, teen. Next to your heart beat where I should be. Keep it deep within your soul. Vê como é que fica. Necklace you, necklace you, necklace you got when you, when you were, when you were, when you were, six, teen. Ó, olha a movimentação da boca, dos lábios aqui, ó. Six, six, curto. Teen, longo. Six, teen, sixteen, sixteen. Next to your heart beat where I should be. Keep it deep within your soul. Tranquilo. And if you hurt me. Well, that's, esse well bem sutil, se você não quiser nem cantar, você nem canta. Olha só como é que fica, ó. And if you hurt me. Well, that's ok. Viu, meu, meu well, já passou. Well, that's ok. Esse foi o well. Well, that's ok. Já foi. Então, pode até omitir, tá? That's ok, baby. Only words bleed inside these pages you just hold. Ok. And I won't ever let you go. Mesma coisa da outra. Aqui, ó. When I'm away. Então, esse N conecta com I. E esse M, ele vai conectar com away. When I'm away. When I'm away. When I'm away. When I'm away. Só imagina isso aí. Que outra. É parecido, né? When I'm away. Aí você bota aí. When I'm away. When I'm away. When I'm away. When I'm away. I will remember how you kissed. Só como um dia aqui, tá? Kissed. Kissed. Under the lamppost. Lamppost. Back on. Back on. Sixth. Isso aqui é interessante porque você tem... É o sexto, né? Então, você tem o número seis. E aí é só você adicionar o TH no final. Sixth. 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 É desafiador mesmo, tá? Chatinho. Chatinho. Hearing you. Hearing you. Whisper. E curto aqui. Whisper through. TH com R. Você encontra aqui o sonatal mais chatinho. Through. The phone. Wait for me to... Wait for me to... Wait for me to come home. Olha só. When I'm away. I remember how you... I remember how you kissed me under the lamppost. Back on. 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 Sixth. Street. Hearing you. Hearing you whisper through the phone. Quero botar bem devagar. Wait for me to come home. Aí vai, ó. When I'm away. I remember how you kissed me. I remember how you kissed me. I say I will remember how you kissed me. Tem a música aqui embaixo. Dá pra você ouvir. Também é tranquilo. I will remember how you... Acho que é assim. I will remember how you kissed me. Under the lamppost. Back on. Sixth. Street. Você viu lá? Under the lamppost. Back on. Sixth. Viu? Street. Under the lamppost. Back on. Sixth. Street. Hearing you. Hearing you. Hearing you whisper through the phone. Hearing you. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Aí fica a seu critério também quando você vai fazer isso aqui e isso aqui. Mas normalmente são reduzidos, tá? Chuazinho. Beleza? É isso. Instagram. Elder Cortez. Inglês. Tem postagem nova lá todos os dias. O meu site, na verdade. Blog. Elder Cortez. Com. É isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Ajude esse canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Ajude-me a ajudar mais pessoas como você. É isso. Por hoje é só. E é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nos comentários. Sua opinião. Sua sugestão também sobre esse vídeo. E um abraço. E eu enrolei muito. Fui. E um abraço. 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 E um abraço.